Pode ser agora, o Alisson, pé direito na bola, o Alisson vai correr pra bola, tá autorizado o Alisson, é o Alisson contra Romero, o Alisson bateu pro gol, pro gol, pro gol! Lateral que favorece a equipe do Calcaia, como o Rafael já falou aqui, já frisou no início da transmissão, essa vitória já vai garantindo o ABC na próxima fase do campeonato, mas olha o Calcaia tentando surpreender por ali, Vanderland se manda pro campo de ataque, pode pintar o gol de empate do Calcaia, cortou o Vanderland, trouxe pra perna direita, sobrou, bateu o Vanderland, pro gol, pro gol! É o capitão alvinegro que tá ali, ele levanta a mão pra sinalizar qual é a jogada, né, tinha o levantamento, Felipe Emanuel furou ali no primeiro pau, sobrou pro Pimbinha, a bola vai sobrar pro Pimbinha de novo, bateu pro gol, pro gol, pro gol! Do ABC, do ABC, do ABC, é o Alisson contra Romero, é o Romero contra o Alisson, partiu camisa número 11, partiu o Alisson pra bola, bateu pro gol, pro gol, pro gol! Do ABC, do ABC, do ABC, do Alisson! Lá vai o Castro, Castro que cometeu o pênalti, o primeiro pênalti ali em cima do Claudinho, foi o Castro que cometeu, fez o levantamento de bola aqui na esquerda, melhor pro Aleph, que já roubou e já disparou aqui pela direita, o Claudinho viu, lá vem o Aleph chegando aqui pela direita, arrancou pela direita, pode pintar o gol do ABC, vai bater pro Pimbinha, bateu pro gol, pro gol, pro gol! O Romero faz o levantamento, toca errado ali, o Pimbinha bota ela no chão e vai trazendo o ABC pro campo de ataque, fez o toque no Alisson, o Alisson já viu a passagem ali do Matheus Miller pela esquerda, olha o Matheus Miller fez a batida pro gol, pro gol, pro gol! Do ABC, do ABC, do ABC, do ABC, do ABC, do ABC trabalha a bola no seu campo defensivo, não tem pressa, tá ganhando por 5x1, olha o lançamento ali pro Gustavo Henrique, vai chegar, driblou com o gol, agora Gustavo Henrique bateu pro gol, pro gol, pro gol! Do ABC, do ABC, do ABC, do ABC, Gustavo Henrique! Autorizado o Alisson, o Alisson vai pra bola, é o Alisson contra Romero, o Alisson bateu pra bola, bateu pro gol, pro gol, pro gol! Do ABC, 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 do ABC pro gol do ABC, do ABC do ABC não tem ninguém mais feliz que ele Gustavo Henrique vamos ver qual é o acréscimo, não sei nem se ele vai dar acréscimo sabe Rafa, porque as vezes quando o jogo já está tão resolvido assim, o ato não quer mais complicação e acaba ali nos 45 minutos, mas olha o ABC roubou a bola no Denner, Fumaça passou por aqui dominou, Fumaça pode fazer o dele trouxe pra perna esquerda, voltou, Fumaça bateu pro gol, pro gol, pro gol do ABC, do ABC do ABC, Rodrigo Fumaça Fumaça